Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês, pessoal? Gratidão a todos vocês que aqui estão, esse é o canal da Coruja, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo O nosso tema de hoje é recado do seu José Peninca para a sua vida Opção número 1, o baralhinho marrom, opção número 2, o baralhinho da cor branca, opção número 3, o baralhinho roxo, opção número 4, o baralhinho da cor azul Qual será o recado do seu José para a sua vida? Mentaliza, peça licença, entre na sintonia com o seu José Seu José Peninca é um ser maravilhoso, tá gente? Quem não conhece, procura a história dele que você vai amar Vamos ver com o seu José aí, o que ele quer te intuir, o que ele quer te dizer hoje Qual vai ser a palavra amiga, qual vai ser o caminho que o seu José vai te dar Participe também da promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? As respostas são dadas no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa Salve, Sr. José Peninca, que o seu abençoe todos que estão vendo esse canal Traga saúde, prosperidade e amor e orientação espiritual Gratidão a todos vocês, quem não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção 1, vamos ver aqui o que o seu José quer te dizer no dia de hoje Canal Enigma do Oriente O canal da coruja, pessoal Vamos ver, salve, Sr. José Peninca O que o seu José quer te dizer hoje? Para você que escolheu a opção número 1 Então, pessoal, preste atenção O seu José fala o seguinte Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas Que realmente não sabem o que querem fazer no momento na área amorosa Aqui fala o seguinte O seu José fala que você está confuso ou confusa Entre duas pessoas aí, tá? Ou até mais de duas pessoas Pessoas que escolheram esse montinho Algumas pessoas estão no triângulo amoroso Outras estão na dúvida entre duas pessoas Mas o que o seu José fala é o seguinte Leve a sua vida momento a momento Se você ficar pensando, pensando tanto na outra pessoa Nos seus problemas, você não vai conseguir fazer nada O que o seu José fala aqui? Viva o momento, aproveite o momento, tá? Para você poder equilibrar a sua vida amorosa E você vivenciar uma grande relação Aqui, o seu José fala muito claro Que você vai ter que escolher entre duas pessoas Aí é inevitável você escolher Alguém do seu passado que está enrolado Você já sabe como é a história com essa pessoa Cabe você saber se vale a pena ou não Uma outra situação aqui, o seu José fala Que uma pessoa nova que você deseja Ou vai desejar muito Essa pessoa vem para trazer uma estabilidade na sua vida E para te dar amor, para você Para botar uma aliança no seu dedo Entendeu? O seu José fala muita sorte na sua vida amorosa Daqui para frente Você querendo ou não Tu vai ter o início de uma relação Sólida Um relacionamento sério Com mensagem muito positiva para você Aqui fala de uma pessoa nova Que vai entrar na sua vida Para te trazer uma total estabilidade Porém, se você quiser a pessoa antiga Você vai ter Mas não espere mudança total dessa pessoa Porque essa pessoa aqui É uma pessoa muito enrolada, tá? É uma pessoa que ela não consegue Ser fiel há muito tempo Ou ser honesta por muito tempo E você sabe disso O seu José fala o seguinte Vem uma pessoa nova aqui Aonde ela vai trazer para você Uma superação dos obstáculos Aonde essa pessoa vai eliminar Qualquer tipo de dúvida que você tenha Na área amorosa Por quê? Essa pessoa vem demonstrando desejo Demonstrando vontade de estar com você E te valorizando de uma forma sólida Trazendo para você Uma estabilidade no amor Que você tanto precisa Então o seu José fala o seguinte Se você não quer tomar nenhuma decisão agora Viva o momento Vai vivendo Agora O seu José fala para você muito claro aqui Você está tentando, tentando Com alguém no passado Está esperando, está esperando E sua vida está passando Por isso o seu José fala para você viver o momento As coisas vão se resolvendo Primeiro recado do seu José Se não combinou com a sua realidade Assista o outro montinho Tá bom? Ou participe da promoção Onde eu respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo Tá? Resposta dada via gravação de áudio Ou gravação de vídeo no mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espirituais Principalmente na área amorosa Segundo recado do senhor José Pelintra Para você no dia de hoje Canal Anigma do Oriente Eu me chamo Igor Silva Salve o senhor José Pelintra Vamos ver Segundo O senhor José quer dizer Para o pessoal do segundo montinho Recado do senhor José Para a sua vida Bom pessoal Presta atenção aqui Aqui o senhor José Pelintra Ele fala o seguinte Para você O senhor José fala Aqui que pessoas Que escolheram esse montinho aqui Vão ter uma grande mudança na vida Vem aqui Uma assinatura de um papel Assinatura de um contrato Ou uma resposta de alguma prova Que você fez Que vai te trazer realmente Muita felicidade Alguma coisa que você estava planejando Você vai ter uma vitória aqui Muito forte Uma vitória parcial Aqui você vai conseguir O que você quer Aqui Para muitos pode se tratar de um emprego Uma prova que você foi fazer Você vai ser aprovado Um concurso Uma resposta da justiça Alguma coisa que Vai te trazer uma novidade Uma mudança O senhor José fala Muita felicidade nos seus caminhos Através de alguma prova Algum papel que você foi fazer Foi assinar Pode ser venda de casa Pode ser compra de casa Compra de carro Algum documento que você Assinou Ou vai assinar Abrindo muitos seus caminhos Trazendo uma vitória Para você Fantástica Gente Isso vai fazer Que a sua cabeça Abra de uma maneira Para tudo Felicidade São José fala Que você vai estar muito feliz Nos próximos dias aí E não demora Você vai iniciar No trabalho Você vai iniciar Alguma coisa Que vai te dar Muita estabilidade Aqui Adapte a sua ação Que são várias pessoas Aqui vem o momento Onde você vai ter Inícios na sua vida Tanto no amor Também Você vai iniciar Uma relação E onde pode Tornar-se até Uma chance De um noivado De um casamento De um relacionamento sério Ou até morar junto E também tem Uma outra situação Aqui Que você vai iniciar No trabalho No emprego Seja ele Um emprego Que você fez uma prova Que um emprego Que você fez um concurso Ou Adapte a sua situação Notícias boas Chegando Com rapidez Eta lelê Salve Seu José Pelindra Que felicidade Como é bom Dar boa notícia Num tempo Tão complicado Que nós estamos passando Quem ama o seu Zé Coloque nos comentários A sua gratidão Para o seu Zé Quem conhece o seu Zé Sabe que o seu Zé Não brinca Logo logo Vocês vão receber notícias Muito positivas Seu Zé está falando Não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Só com a sua energia O Whatsapp Está na tela do vídeo São cinco perguntas Que serão respondidas Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo Whatsapp A resposta Dada no mesmo dia E fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Recado do senhor José Pelinda Para a sua vida Salve seu Zé Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Bom Seu Zé Falou aqui Eu vou falar o primeiro Que me falaram No meu vidinho aqui Seu Zé Fala que uma pessoa Orgulhosa Vai voltar pra casa Pode esperar Que essa pessoa Volta pra casa Essa pessoa te ama Tem amor forte Tentou a sorte Tava de cabeça virada Foi fazer besteira E voltou E agora vai ficar com você Volta pra casa Essa pessoa Volta pro lar Volta pra família Segunda situação Que eu vou falar aqui Pra você Eu falei a primeira Que falaram no meu vidinho Seu Zé Fala aqui Que tá chegando Um momento na sua vida Onde você vai ter Estabilidade Sabedoria Equilíbrio Eu vejo aqui Você cedendo mais Você se tornando Uma pessoa mais responsável E aqui fala Que você está Presta a viver Um grande amor Na sua vida Tá E essa pessoa Que está Nos seus caminhos Pra viver Esse grande amor É uma pessoa Que vai te dar a mão E vai te conduzir De uma maneira benéfica Tá Aonde você vai ter Boas respostas Veja aqui Um período na sua vida Onde as coisas vão melhorar Seu caminho estava um pouco Fechado Mas agora ele está se abrindo Você iniciando aqui Você iniciando aqui Nessas duas situações Canal Enigma do Oriente Gratidão 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 Que seu Zé abençoe a todos Vamos pra última revelação Do seu Zé Vamos ver aqui Qual é a última revelação Do seu Zé hoje Como é bom receber um recado De uma entidade tão forte Né pessoal Saravá Se você está nesse vídeo Não é por acaso A espiritualidade Trouxe você até aqui Então agradeça Tenha gratidão E vamos ver com o senhor José Pelinta Tudo que ele quer dizer aqui Quarta opção Recado do seu Zé Pra você no dia de hoje Opa Bom Seu Zé fala aqui Que essa pessoa Que você está conhecendo Você vai ter um relacionamento Com essa pessoa Vocês vão entrar aí Numa completude Vocês vão entrar Numa harmonia Vem alegrias Vem felicidade Não vai ficar só Nesse falar Vocês vão pra algo mais Não vai ficar só Nessa amizade Seu Zé fala Que essa pessoa Vai te ajudar bastante Vai te trazer um equilíbrio E você vai ser recompensado Ou recompensado Ao lado dessa pessoa Vem uma união forte Com essa pessoa Que você está conhecendo aí Não vai ficar só Nessa amizade Seu Zé fala Que essa pessoa Te observa Te deseja E vocês vão Para um outro patamar Existem sentimentos Verdadeiros aqui Que seu Zé fala Vem vitórias Na sua vida amorosa E uma estrutura Uma estabilidade Bom gente Você já conheceu A pessoa Que você vai ser feliz Está aqui na mesa Essa pessoa Que você está conhecendo Está tendo essa amizade aí Essa pessoa Vocês vão ficar juntos Para quem não está Conhecendo ninguém Uma pessoa Que você já conhece E você vai voltar A falar Ou está conversando Ou conversa Às vezes Vocês vão ter Um envolvimento amoroso Forte Tá bom Nos próximos dias Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Essa foi a nossa tiragem de hoje Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Se inscreva no canal Obrigado.